Cidade de arco-íris, não é porque é de arco de frecha, não, arco-íris. Lá tem uma história que está sendo preservada, levada adiante e nós fomos conhecer. As crianças chegam para mais um dia de aula. Mas nesta escola, além do português, os alunos aprendem as línguas indígenas Kaigang e Krenak. Como que é o sol mesmo? Tepo! Já faz 17 anos que a professora Lidiane se dedica a alfabetizar as crianças da aldeia India Vanuiri, que fica em arco-íris, na região de Tupã. Aqui vivem atualmente 270 indígenas de 7 etnias, que fazem questão de manterem bem vivas as tradições. A escola fica no centro da aldeia e atualmente atende 72 alunos. Aqui, além da matriz curricular da Secretaria Estadual da Educação, são ensinadas duas disciplinas voltadas à cultura indígena. O que eu procuro muito trabalhar com os alunos é leitura e interpretação de texto e produção de material voltado à cultura. Tipo, a gente conta um conto ou uma narrativa, uma narrativa de memória que aconteceu na aldeia e a gente vai contando para eles, depois a gente pede para registrar. Então, assim, é uma forma em que o Estado traz, mas traz contexto dele fora do contexto nosso, da realidade nossa, que a gente acaba lendo e transformando para a nossa realidade. O Constantino também é professor na Escola Estadual da Aldeia. Descendente dos caingangues, ele nos mostra que depois de muito trabalho e perseverança, atualmente eles contam com um material didático próprio, não apenas para uso em sala de aula, mas também para a preservação da cultura. Registrar essas narrativas, elas são muito importantes porque elas não vão ficar mais no esquecimento, né? Porque o detentor da fala, da língua, um dia ele se vai, né? Ele vai ficando velhinho, vai... E com isso, se a gente não tomar cuidado também, a língua, a fala, as narrativas vão junto. Então, a partir do momento que a gente começou a registrar, né? A gente vem produzindo, né? Nesse longo dos anos da educação escolar indígena, bastante materiais registrados, né? Nós temos orgulho desse povo, nós temos orgulho do trabalho que eles desenvolvem com os alunos, da maneira que eles preservam a natureza, da maneira que eles cuidam das nascentes, sabe? Nós temos muito o que aprender com esse povo indígena. Só pela alegria das crianças, dá para imaginar o quanto elas gostam da escola e, principalmente, de aprender sobre as tradições indígenas. Eu brinco aqui na escola, a gente está brincando, pega a bandeira, só que é mais legal, é assim, se não eu fazer as coisas na escola. Eu gosto de brincar, de balançar, de comer, de fazer atividade. Além da educação, que é a base de tudo, os indígenas da aldeia Índia Vanuiri têm acesso às novas tecnologias, como a internet. Saem para trabalhar em cidades da região, usam carros, enfim, acompanham a chamada modernidade. Mas sem perder a essência e os costumes, que, como vimos, continuam sendo passados para as novas gerações. Isso é o nosso dia a dia que nós vivemos, né? Nós procuramos passar isso para a nossa criança, o nosso jovem. Essa necessidade de levarmos as duas esculturas junto, né? Diante de tudo isso, mais do que um dia de comemoração, o 19 de abril será sempre lembrado como um dia de luta. O que se tem a comemorar é a conquista, né, de vários indígenas chegando a poderes, os indígenas em si, se unindo, se juntando, para colocar indígenas, parentes nossos, em cargos de chefia, para poder estar ajudando não só o povo dele, mas todo o povo em geral no Brasil. O que a gente ainda está em luta é o reconhecimento, é a questão da demarcação territorial, é a questão, muitas das vezes, que nem no nosso caso aqui da Teiva Nuíri, é a questão do reconhecimento mesmo, porque, muitas das vezes, muitos vêm aqui ou a gente sai para fora, né? Quando a gente diz, ah, eu moro na Teiva Nuíri ou eu sou indígena, é meio que um choque para eles, assim, dizer que você é indígena, né? Então, a gente diz, ah, eu moro na Teiva Nuíri ou eu sou indígena, né?